Que hora que é agora? O rap dominou! A cidade treme! O rap dominou! O rap dominou! O rap dominou! Uh-huh, uh-huh, uh-huh! Treme! O rap dominou! O rap dominou! O rap dominou! A cidade treme! Rap na-na-na-pulha! Com-com-com DJ Casar cachorrão! Vamos chegando Se aproximando É o Rap Nacional chegando Rap Nacional Salve cachorrão Salve DJ cachorrão E aí Aquele salve 10 mil graus Valeu Valeu meu parceiro Aqui da área 73 Satisfação aqui da área 73 De Teixeira de Freitas Lá para a área 75 do interior da Bahia Do extremo sul Aqui é interior também Mas não é lá interior também Tá ligado aquelas coisas Eu tô aqui curtindo o som seu maneiro A chuva de tinta É sua mesmo? Pô a chuva de tinta é minha mesmo Pô Meu bagulho feito com amor no coração aí Chuva de tinta aí E porra Deixa eu te falar DJ cachorrão Na real Eu acho que Só um tempo Só um tempo Tá Tá de boa Eu acho que Eu acho que tipo assim Eu acho que na real Na chuva de tinta Pera aí Na moral DJ cachorrão Só um instantinho Demorou? Vou me alocar no lugar Com menos barulho aqui Ô véi Ô véi Na moral Só pega a visão aqui Pra abastecer uma cerveja aqui Na moral Já é Então pronto É rap baiano É rap baiano Aquilo mesmo Cê sai Cê tá ligado Cachorro É Pô mano Então velho Como é que foi essa história aí né cara Já começando no pique aí do rap né Fala com a sua trajetória Pra você entrar Dá dando pra você escutar direitinho aí? Tá dando Tá dando Tá João Então A pista é o seguinte né mano Como é que chegou ao ponto De você Entrar na cena do rap Da cultura hip hop O que te fez a você A envolver com a cultura irmão? Pô Eu achei que falava Imagina Eu vou cair nessa onda aí É Eu acho que eu entendo Eu acho que eu entendo O que você tava falando cachorrão Como tipo Como foi a força motora Pra gente começar a pensar Né Começar a pensar Que isso poderia ser uma possibilidade É isso mesmo? Aham Então Na moral cachorrão A gente é daquele jeito né Pô A gente com 6, 7 anos de idade A gente tinha acesso A aqueles DVDs de hip hop Né não 99 clipes De hip hop black Então E minha referência é essa também Pô Por isso que eu tenho uma referência gringa Maior do que uma referência de Racionais Sacou? Eu tenho uma referência mais gringa O primeiro bagulho que eu escutei na minha vida Foi Eminem Tá ligado? Eu escutei Link Park Gorilas Eu escutei Link Park Gorilas Depois Eminem Eu conheci Racionais Já porque tipo assim Eu não tive ninguém que me apresentou rap Tá ligado mano? Eu sou do interior Então ninguém nem escutava rap Porra Da onde eu vinha Tá ligado? Então a galera nunca me apresentou rap O povo sempre mostrou assim Falou Ah existe isso Existe isso Existe isso Existe isso Só que tipo assim A caminhada da descoberta Foi toda minha Sacou? Tipo Ah E aí foi uma onda desse bagulho aí Tá ligado? E aí eu comecei com 7 e 8 anos Com 7 e 8 anos fazendo tipo os freestyle based Aí com 9 anos de idade Se liga cachorrão Aí eu cheguei na minha mãe e falei assim ó Coroa Eu vou ter 30 anos de idade E ganhar 700 reais só de rap Ave Maria Coroa ficou doida 700 reais? Meu Deus Com 9 anos de idade Você não sabe o que você tá falando menino Você tá doido porra Eu falei é Minha filha É isso que eu tava pensando né Tipo Hoje eu sei que 700 reais Não dá pra manter uma família Não dá pra manter uma casa E por isso a gente É É É diarão né mano Claro né mano Sem noção Sem noção de nada Tá ligado? E aí o corre foi esse porra Tá ligado? Tentei me virar E aí tipo assim Consegui me virar de algumas formas E de outras não Tá ligado cachorrão? Que eu não sou um Eu não sou um cara que vive de rap hoje Não sou um cara que se mantém de hip hop Eu faço alguns trampos E aí eu consigo tirar alguma moeda com isso Vez ou outra Tá ligado? Mas muitas vezes ou outra Eu não consigo tirar uma moeda com isso Como muitos outros rappers Tá ligado? De nome vamos dizer assim Do rap Bahia Tá ligado? Porque é muito difícil É muito difícil os caras ceder espaço Com um baiano Os caras não gostam de competir Os caras não gostam de competir com nós Porque eles sabem que eles vão perder a cabeça Tá ligado? Eles sabem que a caneta da rapaziada da Zaria É bagulho doido meu irmão Tá ligado? Não cortando sua ideia A gente também passou por essa dificuldade Claro, com certeza A gente não teve apoio A gente não teve apoio A gente tá ligado pro rap baiano É um rap mais discriminado Que nunca tem apoio Mas como a gente é tipo ousado mesmo A gente passa pra cima E mostra a verdade Aí a hora que a galera começa a ceder o espaço E fala não, velho Esse cara é foda A gente vai ter que abrir o espaço Pra esses caras aí A gente mostra Isso A gente mostra como é que a gente faz Na nossa área, né, velho Porque se as áreas maiores não abrem pra gente A gente cria movimentos interioranos Que vão entender o que é rap e hip hop O bagulho é esse, parceiro A gente força A gente que é rap de verdade A gente força a porra da entrada Tá ligado Essa é a ideia Pô, tá ligado Com certeza Ô, velho Na moral Vou falar uma parada aqui Rápida aqui Massa aí, viu Ser entrevistado por você Da área 73 Que, porra Pô, o mano O mano deu ideia aí Pra se entrevistar aí Meu mano Flavão Tá ligado Eu queria deixar aquele salve aqui Pro mano Flavão Aí das áreas 73 Cara homem, pô Tá ligado É Humildão o cara aí Assim, né irmão Agora eu vou falar um pouco da história Do rap na agulha, né Com certeza O rap na agulha Fugiu Em mediados Assim, em 2004 Ele foi lançado Numa rádio Profissionalmente Em 2005 Só que a intenção do rap na agulha É passar mensagem Positiva pra galera Sacou? Principalmente pra galera Que tava no presídio Claro A galera da periferia Então, a gente já tinha essa visão Porque antes de a gente estar no ar A gente tava em uma rádio pirata Que a gente fez uma rádio Só pra Dentro do nosso bairro mesmo Sacou? Dentro ali do bairro Ali só pra poder representar o rap Aí tinha um brother Que ia de bicicleta Com rádio Pra saber aonde que tava Chegando a frequência Porra, pana Isso, a gente fazia só ali Pelo nosso bairro Aí o que aconteceu? Surgiu uma ideia De um espaço De uma rádio comunitária Só que nessa rádio comunitária Já tinha um grupo Já tinha um programa de rap Que chamava Espaço Rap Positivo Certo? Agora eu vou falar com você Cachão Cachão Eu não sei se você vai saber Me responder Agora eu vou te fazer uma pergunta Posso fazer? Sobre a área 73 Spy MCs O que que foi Spy MCs Aqui em Teixeira de Freitas? Assim né cara Spy MCs Foi a Em Teixeira Foi uma Uma representante Do rap Sacou? Acredito Era um cara Que cantava rap Cover né No passado tempo Foi estudar as ideias Começou a produzir música própria Interessante Então foi um dos caras Que deu a referência A dar continuidade Alguns grupos né Da cidade Mas pode ser falado Pô cachorrão Eu com 14 15 anos Eu estudava aqui Em Teixeira de Freitas Tá ligado? Antes de fazer Minhas caminhadas Lá pra cima Pra Salvador Porque essas caminhadas Eu só fiz com 17 18 Que foi através De dois caras Que moravam em Caravelas Tá ligado? Que eu colei em Salvador Eu ouvi Eu ouvi falar Sobre Spy MCs E eu tinha a maior vontade De conhecer os caras Então eu já te digo Se você tiver como Me botar no contato Com os caras E namorar o cachorrão Depois aí Tá ligado? Papo de futuro aí A ideia Assim Igual você voltando A ideia Só que Dando a continuidade Do grupo né Que eles que faziam Rap Na cidade Certo? Teve o espaço Rap positivo Que era eles Que apresentavam Então a gente Era tudo família Era uma aliança Ali Sacou? Aí depois Eles saíram da rádio E passou E passou por outro grupo Chamava 100% Veneno Era uma rapaziada Maneira Sacou? Aí veio Aí veio O programa de rap Chamado Rap Rebeldia Aí nisso aí Os caras Queriam ir pra São Paulo E foi pra São Paulo Largueu de mão Todo o seu trabalho Profissional Que eles trabalhavam E tentou E tentou Um futuro Em São Paulo Não sei como é Que esse bagulho É ir Só que lá Eles passaram Um perrengue Mas graças a Deus Hoje Eles não continuam Mais no rap Hoje estão Pessoas evangélicas Certo? Mas são Uma da Grande referência Pra mim Onde eu aprendi Muita coisa Com eles O Espai Mesítico E o 100% Veneno E quando o 100% Veneno Saiu Aí surgiu O rap na agulha Que foi onde Com mais o Flávio Começamos a debater Como é que a gente Ia fazer esse programa Então a gente Deu uma ideia De fazer o programa De rap conscientizado Não qualquer tipo De rap Pra jogar na cena Pô, que maneiro Viu, cachorrão Que coisa Que coisa foda Viu, cachorrão Na moral O rap A gente jogava Por causa Sentindo a pele Assim, porra Esse rap é massa Dez anos perdidos Aquela desculpa mãe Mãe do Facção Conselho de Mãe Do Edirinaldinho A gente já fazia Uma sequência Só de raps Consciente Pra galera Ficar mais refletindo Saindo fora Daquela Do mundo Daquela loucura Claro E nisso Porque o rap Tem que passar A mensagem certa Irmão Tem que passar A ideia positiva Pra rapaziada Então o rap Começou a fazer isso Enquanto isso A galera já tava Curtindo o som E aí O mais doido Que aconteceu Foi a cena Que a gente Conseguiu entrar Dentro do presídio Através do rap Na agulha Aonde que a gente Teve a oportunidade De fazer uma organização Dentro do presídio Um programa rap Na agulha E aí Onde que a gente fez Campeonato de futebol Fizemos batalha De missi lá Os caras cantam Foda Certo Foda Primeiro a gente Começou a nossa ideia Foda pra caralho Cachorrão É mano O rap mano A gente tem que saber Engatilhar Aí Cachorrão Cachorrão Salve Salve também Pro spy mcs Certo Todo mundo Que era do spy mcs Inclusive o cachorrão Que é antigo Dessas áreas Tá ligado Seu puto É pô Das antigas Aí Então A ideia do rap Foi isso aí Trazer essas mensagens Só que a gente Continuou lutando Né mano Pra manter o programa Só que aí A gente teve uma dificuldade De transmissão Aí a rádio fechou Porque a rádio Foi processada Né Hoje só ficou O site Liberdade News Acredito Aí cada um De integrante Do Liberdade News Formou Né Em jornalismo De advogado E o rap na agulha Ficou fora do ar Há algum tempo Aí a gente começou A entrar em outras áreas Cachorrão Essa Essa Teve uma rapaziada Que deu um salve aí Ó Produtora Bueiro Bueiro 75 Aí os vagabundos lá Original De Feira de Santana Só Feira de Santana Tá ligado Nós Porque se liga Cachorrão Nós lá Pra área lá de cima Nós é área 75 Nós não é Nós não é a capital A capital É a área 71 Nós é área 75 Em tudo Nós é área 75 No picho Nós é área 75 No hip hop Nós é área 75 No rap Tá entendendo Então já não é a mesma O povo não consome Nós da área 75 Igual consome Salve meu mano de asco M2 até o fim Meu parceiro Meu irmão Meu irmão mais velho Aí é cruz das almas É isso que eu digo O povo de Salvador Não consome Nós do interior Igual eles consome Os MC de Salvador Mesmo Tá entendendo Tá ligado Todo mundo Que todo mundo Que trabalha Que trampa com arte Na área 75 Ou nos interiores Percebe que a capital A capital tem um problema Mano Tipo em aceitar nós Por exemplo Os eventos Tá entendendo Das áreas Vamos supor Das áreas 73 E 75 Com relação A área 71 Você acha Que eles vão preferir Chamar alguém Da área 71 Que é mais fácil De pagar a passagem De Salvador Pra Salvador mesmo Ou chamar alguém Do interior Que eles vão ter Que pagar a deslocação De uma cidade Pra outra Você tá entendendo Cachorrão Então a gente sente Mano A gente que é do interior A gente que é do interior A gente sente A diferença Da capital Com relação A consumação De rap Da capital E de rap Da área 75 Tá ligado Vamos supor De rap Da área 73 Porque ninguém Quer pagar não Pô Deslocação É Ninguém quer pagar Deslocação Do MC Bom parceiro Todo mundo Quer convencionalidade Sacou Então Aí o bagulho Já fica Meio manchado Você se ligou Meu parceiro Entendi Aí fica difícil Nessa situação Apesar que a Bahia É grande Nessa cena Aí Sacou Então fica um pouco Difícil Né mano Pra Assim Vai preferir Realmente Onde que é mais fácil Né mano E vamos dar muita referência A um ser de ouro É o que acontece Muitos meus parceiros Porque tipo assim Você tá ligado Na minha ideia Tipo assim Os grandes caras Que defendem Os grandes eventos De hip hop Os caras são boy Meu parceiro Os caras são boy Salve blua Salve blua Minha fã Já sabe como é que é Nas ideias Tá ligado Tipo assim Sabe mano Que a gente Tem uma dificuldade De tá Já sabe Que a gente Tem uma dificuldade De tá na capital De tá nos lugares Que acontecem Em evento Então os caras Já nem cogita Nós Nós não é nem citado No nome deles Parceiro Tá ligado Eles vai preferir Botar o primo Eles vai preferir Botar o primo Que é horrível Mas canta de gapa E alguém Só Do interior Tá ligado Meu mano A ideia é essa A contratação Em eventos Já não se trata Por qualidade De trabalho Sacou Meu parceiro Já se trata Por convencionalidade A convencionalidade Meu parceiro E como é que é a cena Do Cruz das Almas Em termos da cultura Como é que é É massa A galera Não é massa Meu parceiro Cruz das Almas Cruz das Almas É o interior Tá ligado E é isso que eu falo Igual todo Todo recôncavo Todo lugar Das áreas 75 São interiores Santo Antônio Cachoeira São Félix Então todo evento Todo evento de rap Que rola A minha rapaziada Tá envolvida Tá ligado Seja em Feira de Santana Salve Magrela NIDF Crio Todo mundo Tá ligado Como é que é Se minha rapaziada Tipo assim Quando eu falo Minha rapaziada Eu falo uma rapaziada Que tem envolvimento Comigo Seja ele em qualquer cidade Porque eu tenho envolvimento Em muitas cidades Do interior Tá ligado Eu me envolvo Em muitas cidades Do interior Porque eu faço questão Porque eu faço questão Meu mano Meu corre Quando eu saí Da produtora Foi justamente Pra subir os interiores Você tá entendendo E aí um bagulho Que eu digo Pra você fazer a conexão Claro As capitais Não consomem a gente Porque tem medo Da competição Meu parceiro Tem medo Da competição Você tá ligado E isso é fofo É Papo retão Cachorrão Tá ligado Caraca Não saco Com você Não Aí É Pô É o que eu te falo Eu faço isso Muito tempo Dessa forma Tá ligado É muito tempo Que eu faço isso Dessa forma E tipo Isso que eu tô te falando Eu não tô te falando Da boca pra fora Eu tô te falando De observações Que eu fiz Durante minha caminhada Tá ligado Meu parceiro Essa é a ideia Meu irmão Dos nosso parceiro Aí Mas seu nome Aí No vulgo Aí mesmo É o que Aí Meu nome É Doisais Tá ligado Doisais Porque meu nome Os outros Acha que é Bagulho de baralho De crime Ó família Não é bagulho De crime Não Não é bagulho De crime Não Valeu Não né Você começou A fazer rap Com Com Uns nove anos Por aí Como é que foi Essa ideia Aí E como é que você Vê a geração De hoje Tendo bastante Batalha de MC Bastante oposidade Para os artistas Se apresentarem Nas praças E b-boys Como eu comecei Foi o seguinte Quando eu comecei Não era legal Fazer rap Ainda não Você tá ligado Né Pivete Quem começou A certo tempo Sabe que não era legal O cara falar Que fazia rap Não Era feio Tá ligado Era sinistro O cara fala Poxa Isso mesmo Era desse jeito Era onde Vinha um preconceito Você tá ligado Eu ainda Quando eu comecei A fazer rap Ainda era desses tempos Ainda era dos tempos De que o povo Tinha preconceito Com rap Tá ligado Preconceito Os caras Viam Parada como Motivo Para mudar de vida E até não botar Na cabeça Dos caras Que fechavam Com nós Que isso Era um motivo Para mudar de vida Foi muita onda Que aconteceu Né meu parceiro Foi Você tá ligado Eu perdi Até chegar Aí Não foi fácil Né É isso que eu digo É nem que não foi fácil Meu mano Tá ligado Porque eu nem digo Que eu tô em lugar nenhum Tá ligado Eu não digo pra você Que eu tô em lugar nenhum Não Porque não é como Se eu tivesse Em lugar nenhum Tá ligado Eu fiz algumas coisas Com hip hop E tipo assim Na minha zábia Na minha zábia Não aconteceu Eu fiz algumas coisas Com hip hop Na minha zábia Não aconteceu E isso já é um diferencial Tá ligado É aquele bagulho Mais diferente Tá ligado É Qual é a visão Assim que você vê Assim Do seu rap Para a nova geração Aí E Assim Para a galera Que vai Consumir Né O seu produto O que você tem a dizer Sobre esse trabalho O que ele vai Consentizar E passar Uma mensagem Tá com Tipo Porque tem Várias ideias Nesse trabalho Que você já tem Né Há bastante tempo Qual é a ideia Que você passa No seu trabalho Assim A mensagem Deu pra pegar aí É isso É a mensagem Cachorrão A mensagem Que eu passo Com o meu trabalho É isso É isso aí Sacou Cachorrão Assim Assim Cachorrão A mensagem Que eu passo Com o meu trabalho É um bagulho Meio Aperto Tá ligado Porque o bagulho É assim O que eu falo Na minha parada O que eu falo Na minha parada Pra você Ser sempre Você mesmo E o máximo De você Que você conseguir Ter Tá ligado Salve meu mano Pode ver Pode trair Desse sítio de Alagoinhas Aí Menino muito bom De rap Desse sítio de Alagoinhas E se sítio de Alagoinhas Tá ligado E aí eu digo Tá É É isso que eu digo O meu rap Como qualquer rap Desse sítio de Alagoinhas A gente prioriza a verdade Tá ligado E nosso combustível É a verdade É a verdade Que nós passamos Então Se nós passamos A nossa verdade Não importa qual que é o beat Sacou Se é trap Ou se é boombap Ou se é um beat De que alguma pessoa Jogou pra nós Tá ligado Seja o trap Ou boombap Ou qualquer outra coisa A gente vai botar A verdade Da 75 Na porra do bagulho Sacou Pode crer Essa Essa ideia Aí do 75 É o que? É uma Uma banca? Como é que é? Como é que você Hoje se formou Essa conexão Aí né Igual você falou 75 Ele é É uma banca Pra todos os grupos Da redobrida Londres Da sua cidade Ou como é que é? Que funciona Não O que eu digo 75 Que trata de um DVD Meu partido 75 É o DVD Ah, ideia Tá ligado? Pode crer 7173 737 Não é isso? Aham 715 É isso 715 é o DVD Do Recôncavo 715 é Santo Antônio Cachoeira Cruz das Almas São Pode crer Vira de Satan Tá ligado? E é isso que se trata 75 75 75 É toda essa rapaziada Que eu represento Do interior baiano Todos os vagabundos Eu represento Todos os vagabundos Do interior baiano E outra Te digo Represento 73 Que eu tava falando Falei até na entrevista Que eu dei ontem Pro parceiro Que é uma ideia Que me acompanha Que eu penso Que vem junto Com ele Ou é nós Por nós Ou é a favor Do governo Uma coisa É quem é por nós Pelo povo E outra coisa Que eu vou Porque o povo Acaba se dividindo Acaba se Fazendo União No que vai Dar A favorecer O maior Então tem Essa divisão Também Exato Meu parceiro Exato Concordo Com você A todo momento Essa é a ideia Então E essa geração De hoje Como é que você vê Né mano Assim Porque da minha época Eu tinha mais dificuldade De fazer uma produção Certo De gravar E hoje Né É uma ideia Que eu sempre falo Sobre essa nova geração Que as vezes Conheceu Só o atual Grupos Né Esqueceu Dos mais velhos Né mano Então Acho que Os novos MC Tem que respeitar Mais velho Tem que ter De áudio aqui Juan Kevin Aqui O menor beat Salve E aí irmão Satisfação Total Caralho Porra Bahia pesada Aí na cena Mano Massa Mano Porra A mente clarinha Velho Ó A fita é o seguinte Cara A Bahia é grande Irmão É imenso Rapaz Eu não consegui Andar quase Nem a metade Da Bahia Tacou É muitas ideias Que gera Em cada região Aí mano É várias Doideiras Cara Entendeu Até porque Onde que eu tive mais acesso Aqui né De ver aquela Atividade real Sempre passava Minha mente O que eu fazia Na cidade Foi aqui no Espírito Santo Né cara Que é um lugar Mais próximo Que tá Que tá Que baiano Essa é a cena Então a gente Teve mais um foco aqui Mas já Pular de Salvador E aí Irmão Já pular de Salvador Já era meio tenso Pra colar Não é irmão Fica com os tipos de dólares Aí É grande E aí A gente se ligou É isso que eu falo Sobre dificuldade O bagulho É bem complicado Falar sobre isso Pra nós Pra nós Por exemplo Eu sou de 95 Eu sou de 96 Mas Tipo como Pra nós Já foi bem mais fácil Porra Tipo Eu vou falar o que Eu mesmo Eu com 15 16 anos Eu comprei Minha própria Placa de áudio Tá ligado E Boa massa Já Partiu pra ontem Da produção Da hora A gente começou Em um aspecto Eu sou filho De professora Eu sou filho De professora E pai É totalmente Um bagulho Diferente Tá ligado Porque Pensa só Quem começa A fazer rap Também Eu peguei Esse bagulho E meti Minha própria mão Tá ligado Mas Tem vários Outros caras Que tem Muito mais Complicado Do que a minha Essa foi Meu mano Na Bahia Que a realidade Da Bahia Na verdade A realidade Minha Da Bahia É 10 A cada 200 Tá ligado Tem a realidade Dos caras Que é um Tá ligado Que é um bagulho Muito mais complicado De viver E de assistir Essa coisa Pode querer Eu separei uma pergunta Aqui Então as ideias Dos MCs Hoje é estudar Mais pra batalhar E falar menos Obeiros Nas batalhas Acho que Tem umas ideias mudadas E como é que você Como é que você conheceu O Flavão Onde que o Flavão Entra nessa história É isso O Flavão O Flavão Saca a caminhada Aqui através De um outro parceiro Aqui do Munhá Tá ligado Que é um dos primeiros Parceiros que eu conheci Na minha vida Que me ensinou E me mostrou O que é hip hop Tá ligado Juntamente com Big Zen O Munhá Já tem uma Já tem uma parada Muito grande Com rap Já é Muito antigo Tá ligado Ele é uma das referências De Rússia Inclusive Do Baiana System É um bagulho doido Mas ninguém sabe disso Então deixa Capar a nossa cabeça Tá ligado Mas é papo reto Justamente Nesse bagulho aí Então você tá ligado É isso aí Tipo O fato de essa parada Junto com os irmãos Junto com os irmãos Pois Foi os irmãos Que eu conheci Tá ligado Foi os irmãos Que a vida botou No meu caminho E aí me ensinou A fazer rap Juntamente com eles Tá ligado Independente Do que nós sente Do que nós vive Tá ligado Não é algum bagulho Tipo premeditado Ah vamos fazer assim Nunca foi Sacou Pode crer Não foi nada fácil Então hoje É o que eu vejo Que os caras Hoje tem mais acesso O mundo moderno Que a gente vive hoje Facilitou Mas quem é de raiz Ele mantém A própria Base De plantar E colher Essa é a ideia Como sempre Igual você falou A referência Que você teve Que a gente aí Ou é escutando Rap gringo Tá ligado Cachorrão Exatamente Com 7 e 8 anos de idade Eu já escutava Rap gringo Com esses racionais Eu já tinha 12 13 e 13 Tá ligado Pode crer A ideia 7 Pode crer Rap gringo Pode crer O rap gringo Que te deu inspiração Pra É Que te deu assim Né mano Pra você Ter uma ideia De se inscrever Né Se inscrever Um rap O que que faz Na sua mente Pra você fazer Uma letra de rap Qual a sua ideia Nesse momento Que você se inscreveu Falou Não Vou jogar Essa letra aqui Vou começar Como é que foi Isso assim Sacou Bem forte mesmo Que é uns bagulho Que eu curto Das antigas Aqui se você perceber Também Na moral Eu tenho um dado Com o tanclã Tá ligado Eu tenho dois dados Com o tanclã Um em cada perna Pode crer O grupo de rap é toio Mano Cara Defec Tá ligado Tá ligado É Que é um Intergrau De outro lado Assim O bagulho Mais Tá ligado Isso aí É minha maior referência Essa coisa Da hora Que eu li Pra mim Tipo O tanclão É a minha vida Eu tenho um Tipo Como se eu fosse O cara No tanclão Mas eu não sou Tá ligado É isso É isso Não pode Poder Essa é a ideia Então Com a visão Com a situação Sacou Então é uma coisa Muito séria A gente tem que Sempre prevenir Né mano Fata Lavar a mão Né Como sempre Tá passando Lávar as mãos Com álcool Tá bom É isso É isso É isso É o prevenir Concordo Concordo com você Com esse bagulho Tipo assim É Da pandemia Foi um bagulho Muito louco Tá ligado Esse bagulho Aí impediu Vários Corres Tá ligado Várias correrias Que poderia Tá sendo feita Aí Inclusive Minha Juntamente Junto com os parceiros Aí que tava Pra fazer meus vídeos Que tava Pros parceiros Captar no estúdio Porque nós É cara Homem Não é meu parceiro Então como é que a gente Vai honrar Nosso ancestral Que tá na nossa casa Se não for De uma forma Respeitosa Né meu parceiro Como é que o cara Vai tipo Se sujeitar a coisas Podendo foder Um parente Dentro de casa Sacou É isso Não É meu parceiro Isso não só eu Como todos os maloqueiros Da minha área Toda rapaziada Da M2 Tá ligado Todo mundo Das áreas 75 Ficou muito Preocupado Com essa parada Aí meu mano Porque a maioria Dos caras A maioria Dos parceiros Da área Tem gente Doze Dentro de casa Tá ligado Porque a maioria Dos parceiros Que eu colo É gente Que faz rap No interior Pode crer Tá caindo Tudo bem Pode crer Então A ideia Que você viu Sobre a pandemia Causou muito Dibak Muito problema No mundo Acabou E como é que você Tá vivendo hoje Devoer essa pandemia Que aconteceu Né Você tá ligado Né Cachorrão Mas é bem realista Com essa parada Eu tipo assim Já vivia Bem pouco de rap Tá ligado Na minha época Que eu tava fazendo Um show Em rap Tá ligado Agora tipo como Eu tinha me dado A minha empresa Quando rolou esse bagulho Pra pandemia Eu fui me vestido E não teve como Eu sofrer minha arte Tá caus Então minha arte Foi limitada Ao que eu pude Sofrer a ela Tá caus Por isso Muitas coisas Minhas lá em novas Tá eu com uma Masterização Um pouco Um pouco precária Tá ligado Tá eu com uma Cova de um vídeo Um pouco precária Porque justamente Minha arte É o que eu posso Sofrer a ela Se eu não tiver A condição De sofrer minha arte Do jeito que ela merece Então ela infelizmente Meu mano Vai sair da forma Que ela tem como Saí E tipo assim Não é família Nem de ninguém É as coisas Da forma que tá Mas eu não posso Segurar minha arte Pensando tipo assim Ah eu vou segurar Minha arte Pra um dia Eu fazer um clipe Tá ligado Já não estamos Mais nesse tempo Nós estamos Num tempo Que se eu segurar Minha arte Se eu segurar Minha arte Pra fazer um clipe Eu vou morrer Com minhas ideias Entaladas Tá ligado É se você não Passar pra cima E ir pra guerra Você vai ficar lá Parasitando Então as armas Engatilhar e atirar Né velho Por isso que tem arte Sacou? Então se tem ideia Volta pra rua E vai trabalhar Né mano Essa é a visão Mostrar trabalho Mostrar arte Essa é a ideia Sacou? Tá ligado Tá ligado É daí Dois 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 Mandando aquele salve Aqui pro meu mano Flavão Tá ligado Que indicou aí Essa entrevista Só fé Já é Ó Vulgo Moura Brotou aí Ó Poderismo Salve geral aí Salve todos os seguidores aí Que tá na função de Cada dia aí Com o Rap na Agulha Live E qual são Os seus planos Né Projetos Que Pra vencer essa pandemia Qual são As suas expectativas aí Pô Meu parceiro Cachorrão Uma cidade Não Na real Tipo assim É Antes da pandemia Nós já tínhamos uma forma Tá ligado Que era tentar sobreviver Com tudo que nós temos Disponível E depois da pandemia Tá ligado É a mesma coisa A gente tenta sobreviver Com tudo que a gente tem Disponível Tá ligado Seja um estúdio Seja uma galera Pra fazer seu clipe A gente tenta fazer Tudo que nós temos Em mão Sacou? Tenta botar Com a foda Com tudo que nós temos Fora isso Eu tô sempre procurando Um emprego Meu parceiro Enquanto eu não procuro Enquanto eu não achar um emprego Eu não vou estar Me matando Eu tinha um tempo E tá mantendo meu rap Com meu emprego Tá ligado? E digo pra você Sonho não te manter Em nada não Meu parceiro Você tem que Você tem que trabalhar Parceiro Pra poder bancar Seus sonhos Tá ligado? Com certeza É Pra trabalhar Com o sonho Meu parceiro Não sonha com o mundo De espadas não Que não existe Com certeza Essa é a ideia De me usar Porque é só De como A gente consegue Fazer as paradas Acontecer Com o sangue Na raça E no talento Que a gente tem E é desse jeito E pra gente finalizar Nosso trabalho Aqui né irmão Já tá um pouco Você também precisa Descansar Tá dando pra ouvir Legal agora aí? Tá dando pra ouvir Legalzão Cachorro Pronto Agora destravou Agora destravou O cachorrão Tava travado aí O bagulho Pode querer Como você faz aí Pra acompanhar Pra pessoas Acompanhar seu trabalho E contatos Na rede social Aí como é que Dá uma ideia Pra rapaziada aí Então meu parceiro Meu nome é Doisais No Instagram Arroba Ratonato Tá ligado? Arroba Ratonato Vou deixar aí Escrita aí Pra família aí Tá ligado? Pode querer De mil graus Rapaz E você tem muito trabalho Né mano? Você é um cara Que representa Eu sou a área Caramba Eu gostei aqui Vários trabalhos Aqui velho Tô conferindo aqui Sacou? Rapaz Parabéns mano Produção De mil graus Né mano? Porra É quanto tempo É quanto tempo De doisais Né mano? É muitos anos Né cara? Pô Dias Doisais Tem um Doisais Tem onze Galp Caralho mano Tem história É da quebrada Periferia 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 doido Tô vendo aqui O vídeo Tô vendo aqui Meu presente Meu parceiro Tá vendo aí? Tá escutando? Que meu não assiste Meu escuto Porra Caraca bro Eu não conhecia Seu trampo não Véi Finiste Porra Caraca bro Show Rapaz Ah mano Tem que ir em Peixeira Dois Fazer uma festa Aí doidão Caraca O Germano Aí mandar um salve Pro Germano Aí O cara tá com a senal De MC guardada Aí velho Fala Tá vendo A surpresa aí Salve o Germano Mano Eu sou Eu sou O cria Do Germano Irmão Tá ligado? Porra A Germano É foda Então Pô E Big Zen Né mano Porra Os caras fechadão Aí cola com a galera Né velho Porra Bahia agora Com o MDS Tá tudo dominado Agora mano Porra Era o que faltava Entendeu? E tá ligado Né Eu sou afiliado Dos caras E eu tenho o que? Eu tenho o rap box Eu tenho dois rap box Lá Uma cypher E uma solo Tá ligado? Eu tenho Porra Clipado Mata 100 mil Tá ligado? Porra Isso tudo afiliado Tudo afiliado A com o sistema De som E a Germano Tá ligado? Meus parceiros Caraca Agora Pode crer Pode crer Eu tô vendo aqui Agora Assalto Cypher Da hora Aqui Dois eyes Representando Porra Sinistrão Bem produzido Eu tô vivendo a missa Daí Eu tô com Eu sei que é fácil Pancada Fiquei Amorinho Tempo Porra Pensei Pensei Rapaz Penseu 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 Porra Brother Pancada Irmão Tempo Abalar Teixeira Com essas Sons Tá faltando Sacudir Aquela cidade Irmão A gente Voltando É porque Hoje eu tô No Espírito Santo Entendeu? Tô dando Trampo Hoje tem Duas filhas Sacou? Então As ideias viram E as coisas Continuam Sacou? Correria Tem duas Tem duas Crias Agora aí Pra poder Tá dando Aquela atenção Né mano Hoje mesmo Já não tô com elas Porque não é meu dia O dia delas Agora o próprio Já tá colado Comigo As minhas Crias Muito obrigado Por você aí Parar seu dia E socorre aí Pra fazer uma entrevista Comigo Ainda mais Pô Assim né mano Na moral Muito obrigado Pô não Família é assim Irmão Família é na humilde É o que colhe E mostra As pessoas O talento Que tá escondido Pô Fiquei felizão Agora Que você tá no interior Tem vários Trabalho Sacou? Porra E ninguém Não tem muito Reconhecimento Pra esse lado De cá Pro lado Extremo sul Não sei Como é que Caraca Brother Você Você detona Irmão Podaço Tá de parabéns Obrigado Dois Dois Brothers Dois Brothers Que Você Agora Que eu acabei De conhecer Através do Flávio O Germano Que é meu parceiro Também O Big Sempre falava Irmão A gente Tá com Os monstros Aí Solta Esses monstros Do armário Vamos fazer Uma live E chamar Essa galera Porque Flavão Deu uma rodeada Do lado De Salvador Entendeu? Passou Pra casa Do Big Dizem Conheceu A galera Ali E Sempre Ele É Então Flavão Colou E muitos Picos Todos Os picos Que o Flavão Colou Flavão É muito Bem recebido Flavão Pela rapaziada Da Gusta Sistema de Som Que é a galera Que eu colo E que eu faço som E que cola comigo A milhão Flavão É muito considerado Meu parceiro Flavão É a alma Do hip hop Tá ligado A gente Da hora Do hip hop Mesmo E o que Flavão Chama nós Pra fazer A gente Já tá disposto Pra fazer Mesmo Igual Essa entrevista Aqui Flavão Me chamou Pra fazer Essa entrevista Com esse homem Aí Na moral Flavão Deu ideia Tá dado Pô Tá ligado Que o bagulho É doido Pode crer Irmão Assim Ele me dava Ideia Pô cachorrão Porque ele já Tava na Na área Do hip hop De Texas Naquela pelega Procurando a galera Pra fazer As paradas E tal Mas aí O que aconteceu Eu falei Irmão A gente tem que partir Pra outra Irmão Os caras já Tá na caminhada Deles Porque tem Porque tem uns grupos De rap Em Teixeira Ainda Mas cada um Segue Seguindo Mas o espaço Tá aberto Pra qualquer Um Querer falar Aqui E fazer Seu trabalho Acontecer Entendeu O rap Na agulha Tá aberto Pra mostrar Esse trabalho De vocês Então Então O Flavão Falou O Flavão O Flavão O Flavão Tá ligado Durante Pode crer Mano Já Aí Que tá A parada Agora Mano Aí que você Se tornou Um monstrinho Se tornou Um monstro Caralho Da hora Já vem Nessa linhagem De Falar Que eu já É um monstro Cara Viu Inclusive Tá ligado Esses caras Já tipo Fizeram Comentário Sobre Mas tudo bem A gente não tá Aqui pra falar Disso Tá ligado Ninguém Pô Bagulho Aqui Pra correr Aí eu vou Responder A ideia Do meu parceiro Aqui André Sampaio Dois O que você Acha Esse trap Ah Isso aí Ele tá Conectado Com a gente Aí Pô Graças a Deus Obrigado Pela pergunta Viu Meu irmão Ainda odeio É Baco Eu falo Pô Não odeio Baco Não Meu parceiro Tá ligado Aconteceram Coisas De certa Forma E cada Um agiu De acordo Com o que Acredita Que é Certo Tá ligado Cada Um agiu De acordo Com o que Acredita Que é Certo Então Se acredita Que não É certo Quem sou Pra te julgar Meu parceiro Eu não Sou dono De nada Nem de Ninguém Não Tá ligado Eu sou Área Agora Se nós Participou De alguma Coisa E você Não der O que Minha área Merece Minha área É cobra Minha área É assim Graças Minha área Você pode Crer Tá ligado Você sabe Como é Isso Né Cachorrão Você sabe Do que Eu tô Fale É As divisões E tal É Os códigos E tal É ideia Se você Falar Que fecha Comigo E na hora Que você Tiver Um bagulho Aí Você não Fechar Comigo Você não Tá sendo Puta Não É Pô Tem que Fazer Tem que Fechar É Meu parceiro Se eu Falar assim Qual é Cachorrão Eu sou Fechado Com você E na hora Que rola Um bagulho Eu falo Assim Pô Cachorrão Nós não Fechamos Não Eu não Tô Sendo Puta Não Tô Tô Você já Tá Tairando Né Mano Fala Fala Isso Que eu Digo Salvador Cobre É Isso O que Salvador Cobre De Baco É Isso É Isso Exatamente Isso Mas não É Nada De Muitas Ideas Não Essas Ideas De Cara Homem Que ele Faltou Mesmo E é Só Isso Pode Crer Minhas Áreas 7 Mano Cachorrão Você Área 73 Se você Chegar Em algum Lugar Pelo Amor De Deus Eu Quero Que Você Pergunte Assim Você Sabe Quem É O rato Rato Da 75 Faz Rap Eu Juro Pra Você Se Qualquer Cabeça Da Área 75 Fala Alguma Coisa Que Não Valeu Caraca Da Caral Aí Que Nessas Ideias Pô Mano Eu Tô Curtindo Aqui Seu Som Da Hora Viu Bicho Essas Produção Aí Caraca É Caraca É 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 Vários Clips Tem CD Também Né É 11 Anos Caminhada 2 CD É 11 Anos Na Caminhada É 12 Mas Pode Se Dizer 10 Pode Crer 10 Tá Hora Então Aí É Cruz Das Almas Quantos Grupo Tem Hoje Cruz Das Almas Quantos MC Quantos MC É MC Deve ter Vários Né Grupos Formados Quantos Tem algum Grupo Formado Assim Salve Rapaz Tava com o monstro Guardado Aí Germano É Isso Tava com o monstro Guardado Dentro do Armário Né Uma Satisfação Conhecer Esse Mano Aí Mais Um Vai Fechar O Extremo Sul Baiano Falou Anderson Sampaio Aí Boa noite Participa Sempre Irmão Beleza Acompanha Nosso Trabalho Aí A gente Agradece A todos Vocês Que Faz Isso Acontecer É Hoje Acontece Tudo Isso Aqui Porque A gente Confia Em Vocês Curte Nosso Trabalho É É É Um Bom MC Ele Deu Pra Me Perceber Mesmo Cara Fechado Nas Ideias Mesmo De Mil Grau Aí A ideia Foi Dita Aí Aham Só Do Cara Boa Noite Mano Opa Boa Noite Aí Valeu Flavão Sempre Junto Representamos E Sempre Vai Representar Rap Na Agulha Live Através É Nós Agora Produções E Também A ONG Acuba Do Extremo Sul Da Bahia Tchau 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 Pra Vocês Tem Um Ótimo Final De Semana Domingão Maravilhoso Com Vocês Fica Na Paz Até Pra Todos Que Estão Seguindo Nossa Live Firmeza Então Galera Tô Saindo Fora Bom Final De Semana Até A Próxima Live Na Outra Próxima Edição Aguarde Estamos Chegando Rap É O Som Rap Na Agulha Rap Do Bom Som De Respeito Falou Galera Tchau Até Tchau Tchau De mim, man, quero um Mercedes, bem, como Lordes vivem, cê tá me entendendo, man?